Entendeu, gente? Eu tô apavorada. Olha o jeito que tá a minha casa. Olha o jeito, a geladeira já tá boiando, meu carro já tá boiando, tá tudo boiando, eu nem sei o que que eu vou fazer. Alguém me diz o que que se faz nesse caso aqui, pelo amor de Deus, que eu tô apavorada. Olha aí. Pega, cara. Caralho, que loucura, mano. Não, não fecha não, não fecha não. Caralho, que loucura, pra ser se apaixonado. Caralho, que loucura, pra ser no final. Caralho, que loucura, pra ser aqui. Obrigado.